tá bom tá beleza e aí rapaziada beleza vem trazer um vídeo rápido aí só para mostrar como que você ativa recursos aqui do teu canal né basicamente você vem aqui no estúdio do YouTube né do teu canal aqui e aqui nas configurações na aba aqui ó penúltima opção antes do enviar feedback você entra nele aqui ó vai abrir essa janelinha aí tem as opções geral canal padrões review permissões comunidade contratos vai na aba de canal e aqui você vai na terceira opção aqui ó qualificação para recursos entrou aqui ó o padrão quando você acaba de criar o canal eu acho que só vai estar ativados aqui ó recursos padrão né ele vai estar ativado aí ele mostra que é recurso padrão começa no seu canal no YouTube e aumente o público dele com estes recursos envio de vídeos criação de playlists adição de colaboradores a playlist adição de novos vídeos a playlist playlist existentes requisitos canal não tem avisos das diretrizes da comunidade então você sempre tem que seguir aqui essas regras né não ficar postando um vídeo inadequado no teu canal né assim de uma forma geral é não infringir regras de direitos autorais tipo de coisa né sempre seguindo as regrinhas aí né aí aqui já é o recurso recursos intermediários que é necessário ativar porque senão você perde muitos recursos aí ó ó vou entrar aqui ó descubra novas maneiras de interagir com o público e construa sua marca pessoal usando um conjunto maior de recursos vídeos com mais de 15 minutos né se não tiver ativar isso aqui você não consegue postar vídeo mais de 15 minutos miniatura personalizadas né que é a tambineio né no caso essas aqui ó que você personaliza e envia aqui para o teu vídeo fica mais bonito chamativo atraente né e fazer live né transmissão ao vivo se não tiver ativado isso aqui não tem como e aí aqui mostra requisitos recurso padrões ativados e verificar número de telefone então você tem que tá o recurso o primeiro aqui padrão ativado mas verificar um número de telefone verificar seu número de telefone pediremos que você insira o número de telefone para verificar seu canal o código de telefone verificação será enviado para esse número por mensagem de texto ou chamada caso de espanha abuso são levados a sério verificar sua identidade usando o número telefone é uma forma de proteger nossa comunidade combater abusos é mais por questão de segurança né eles não quer que você fique criando canal à toa aí fazendo bagunça né o que já mostrou se você quiser saber mais ó dá para clicar e vai abrir uma outra página aqui do do navegador aqui no do youtube aí ele vai mostrar mais coisas detalhadas né aí o mais complicado isso aqui né recursos avançados né é um pouco mais chato né ampli seu alcance no youtube e além dele com esses recursos avançados ó contestação de reivindicação de conteúdo de conteúdo aí de né contente aí de isso aqui no caso seria o que quando você recebe alguém pega teu vídeo por exemplo e copia o canal dele hoje em dia o youtube detecta essas coisas né se o cara não alterou teu vídeo original aí pegou do teu canal e posto no vídeo no canal dele mano ele pegou o arquivo crudo daquele jeito que ele baixou lá de alguma forma e posto no canal dele YouTube identifica que é seu mano ainda mais se tiver tudo ativado aqui aí ele tem mais certeza que é seu e aí tem uma aba ali que você consegue ver né que no caso eu vou até sair um pouco aqui depois eu volto aqui ó tá vendo aqui tem é direitos autorais aqui ó e aí ele mostra diversas correspondências né ó e quem tem essa parada ativa ele mostra aqui ó no meu caso aqui é porque eu peguei alguns vídeos que eu fiz e postei nos meus canais de game porque tem vários vídeos aqui ó que são de games mas também são dicas né só que aí eu peguei também passei para lá né que na maioria são só de games mesmo que eu postei né bom enfim voltar aqui ó e aí tem as outras opções a criar mais transmissões ao vivo por dia se você tiver esse recurso avançado aqui você consegue fazer várias lives por dia enviar mais vídeos por dia também isso também é bom aí outra coisa tem gente que fala que o limite excedeu agora você não pode postar não sei quantos vídeos por dia é por causa dessa parada aqui mano porque dependendo que você verificou aqui às vezes o YouTube entende que você não tem tanta possibilidade de ficar enviando tanto vídeo por dia né no meu caso aqui ó tá faltando verificação por vídeo e documento documento de identidade válido eu não fiz ó só tá o histórico do canal aqui ó mas ele fica ativo aqui ó e aí crie mais shorts por dia né aí você ele é meio que aumenta né quanto mais você verificar aqui ó esses negócio aqui eu não fiz porque isso aqui veio depois né tem vários aqui por isso que eu lembro que uma vez eu tava postando bastante vídeo por dia eu acho que no meu caso aqui ele tem um limite de dez três vídeos por dia aí passando 24 horas a partir daquela momento que apareceu esse aviso aí eu posso começar a voltar a postar vídeo novamente né incorporar transmissões ao vivo links externos nas descrição dos vídeos tipo pegar um link de outro site colocar lá né que o YouTube permite qualificação para se inscrever para se inscrever para monetização é infelizmente assim você tem que fazer um corre aí né trabalhar em cima do canal aí para conseguir chegar nesse último recurso avançado porque senão você não consegue monetizar né e esse do link externo também tem que tomar cuidado hein não vai colocando link de aí tem qualquer coisa ali na descrição do vídeo que pode dar alguma advertência lá no teu canal principalmente jogo do jogos online assim de cassino que hoje em dia tá uma febre é sites relacionados a criptomoedas é alguma coisa relacionada a apostas principalmente isso já não é permitido vídeo principalmente também não é permitido então tem essas coisas né e aqui ó pode ver ó esse daqui é ver ou criar uma verificação por vídeo né olhe para a câmera do seu smartphone e siga as instruções olhar para cima olhar para baixo para ganhar acesso rápido né aos recursos avançados ao completar dois meses de atividade no YouTube de cumprimentos da diretriz da comunidade um histórico do canal estabelecido seu documento de identidade será excluído automaticamente bom agora como o meu tá ativo aqui o histórico de canal que isso aqui na verdade ele vai com o tempo né ó siga nossas diretrizes é da comunidade para criar o histórico do canal geralmente a maioria dos criadores de conteúdo leva dois meses para fazer isso se você usou a verificação por documento de identificação ou vídeo para acessar recursos avançados vamos excluir isso da sua conta do Google depois que o histórico foi estabelecer a tá isso aqui na verdade é sim você pode escolher um deles né porque não tem nem a opção aqui para eu fazer porque ele já tá ativado né no meu canal quando não tá ativado acho que você tem essas três opções para fazer isso né o procedimento aí é que é um padrão né ó tira uma foto do seu documento de identidade válido como RG carteira de habilitação passaporte para ter acesso rápido aos recursos avançados ao completar dois meses de atividade no YouTube de cumprimentos da direita a mesma coisa né tem que sempre passar dois meses para o YouTube entender que você já tá qualificado para enviar né essas informações aí no caso isso aqui o histórico é só você manter dois meses de consistência aí de vídeos trabalhando em cima do teu canal sem ficar bagunçando ele é infringindo diretriz botando música com direitos autorais tipo de coisa aí teu canal fica de boa aí ele ativa né mas primeiro você tem que fazer esse daqui que é o mais simples de fazer né só botar um número de telefone lá vai enviar um código SMS no seu celular você digita aquele código que vem no teu celular aqui e confirmar ele vai ativar né e depois vai para o terceiro passo aqui né mas daqui eu acho que o melhor mesmo eu acho que é se você não quer ficar enviando documento tirando foto fazendo um vídeo essas coisas vai nesse daqui mesmo histórico do canal que é que você só vai fazendo de boa do canal aí com os vídeos e dizinho bem produzido aí sem fazer essas coisas aí errados né que aí depois com o tempo ele já vai qualificar né naturalmente vai qualificar e ainda mais se você tiver sucesso né se tiver um desempenho bom aí você já aproveita ele vai ativar isso aqui você já consegue enviar lá proposta para monetizar o teu canal então basicamente é isso recursos avançados né como você faz na qualificação para recursos avançados aqui no YouTube né no seu canal né então é isso aí para mais dicas volta aí um próximo vídeo aí até mais fui